Deixa eu dar um bom dia pra Lucie. Oi, Lucie, bom dia. Bom dia. Lucie Cavalcante. Lucie, você fala de onde? Eu falo de Carapicuíba. A gente já conversou outro dia, né, Lucie? Já. 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 E você tá bem? É, tô indo na medida do possível. Isso. Então, seja bem-vinda. No que a gente pode te ajudar, Lucie? É, é que eu gostaria de saber aonde fica, onde fica o local que você trabalha. Tudo pra mim. E conversar com você, saber como que é. Tudo direitinho. Então, ela me deu a oportunidade de fazer o meu merchan aqui um pouquinho, né? Eu tô aqui em Sorocaba, São Paulo, tá? E Sorocaba, São Paulo. Não tô tão distante assim de São Paulo, né? Não tô tão distante assim de São Paulo, né? Não tô distante assim de São Paulo, né?